análise bolsa dia 23 de julho de 2018 tinha feito um vídeo que estava imaginando o bovespa campeã no gold né e fazendo creche talvez um fundo em agosto subindo para setembro e fazendo outro fundo em outubro e aí acabaria a baixa né essa baixa inicial é que encaixaria com a eleição e o gold né estava fazendo exatamente isso que a gente sabe que tem aquela coincidência né bovespa gold e o gol geralmente faz na frente né então gol estava meio que confirmando o que não confirmava essa baixa era os contratos em aberto dos estrangeiros no futuro que foram para positivo numa posição muito forte 125 mil foi até uma exceção histórica né porque eles viraram a mão no topo perto do topo né ali perto do 80 82 mil e começaram a comprar forte e eles tinham virado para venda então foi uma virada para venda e uma desvirada para compra algo que já era histórico né que é bem raro né que geralmente eles montam a posição para ficar um tempo e o pior de tudo é que eles erraram né quer dizer o pior para ferramenta mas aí o mercado aqui ó para e sobe forte reto né quase não não faz uma congestão para subida né uma acumulação acumula muito pouco e sobe reto e e essa alta não tem lugar nenhum não tem no gold não tem na figura do petróleo lá de dois anos não tem na figura de alta do dólar né porque o dólar subindo seria a bolsa caindo então tudo que encaixava era fazer esse fundo em outubro mas com essa alta aqui é a aquela baixa no bovesham meio que desconfigura né é tinha um eu tinha falado nos outros vídeos né que essa figura aqui de topo para as duas amarelas é uma figura muito estreita né é não é normal se você olhar para trás tá vendo essa figura de topo é uma figura bem larga né bem interessante você vê o m nítido né e não é uma uma briga aqui né gigante uma congestão bem forte aqui ó 2008 uma conexão bem forte né você vê bem largo né apesar de aqui o bolo ser curto e ter rompido mas se você pegar isso tudo aqui ó é uma figura bem larga né e um m nítido ela é x a b c e cai para o d apesar do c ter rompido o o a que não tem problema nenhum a figura toda essa aqui né e aí joga para baixo então o que eu tô imaginando agora é a cópia realmente 2008 só que eu tava adiantado e a gente fez essa queda aqui de amarela para amarela e estamos nessa alta até a roxa que seria mais ou menos 93 mil claro que não é obrigado aí 93 né pode ir a qualquer coisa acima de 88 já é fica muito parecida a figura agora o que acontece é o erro né daquela história de outubro do fundo em outubro isso aqui já fica é no mais ou menos também né é um futuro que assim é eu achava mais certo o futuro de outubro né que era a cópia de 2011 ou a cópia de 2008 porque o topo foi em maio e aqui o topo teria sido em maio mas é a gente não é aquilo que eu falo né o presente ele confirma o seu futuro porque o seu futuro meu futuro no caso às vezes não é o futuro no mercado então eu errei a análise né e a única coisa que eu consigo ver isso mais é aquela história já fica não é tão certo como aquela né porque aquela tinha muita coisa para corroborar com a baixa até outubro e essa aqui fica não tem confirmação né porque o gol já tá caindo o que porque e aí compensaria o que é essa cópia do gol porque porque o bovespa caindo mais forte o gol tá caindo mais devagar então eles se encontrariam aqui embaixo né isso não é um absurdo então voltaria a ficar bem parecido com o gol aí faria o w para subir e o gol também né a mesma coisa só que aí como o gol está mais lento né estaria mais lento né e bovespa tá ao contrário aqui nessa parte agora então encaixa isso encaixaria então ficar de olhos nos contratos aí a gente isso seria futuro né é como eu tô viajando tô fazendo uma análise só só do bovespa porque eu tô vendo essa possibilidade né lá é futuro sujeito a abortar né como abortou a minha análise de queda e aqui é presente rompeu a amarela você comprou perdeu o azul você vende perdeu a roxa você vende mais e rompeu a laranja você compra compra mais rompeu a vinho você compra mais uma análise só de presente então aqui eu queria só mostrar que aqui você vê o emi nítido né aqui ó aqui você já tem você pode chamar o x aqui ou x lá embaixo tá o x lá embaixo isso aqui esse fundo aqui do 69 na amarela aqui é o 38.2 certinho né então é um m 38.2 eu preferiria do que esse fundo aqui então seria um x aqui um a nesse topo de 88 um b no 69 já tá o b feito lá ó 38.2 e nós estamos subindo para o c o c por isso não é obrigada em 93 não é obrigado nem a romper o topo tá pelo desenho você romperia o topo mas pelo m não é nada de ser obrigado tá o c pode ser a qualquer momento aí você já teria uma figura decente para uma queda porque você tem um b é bem interessante né um b no 38.2 é um b interessantíssimo então você pode subir por aqui fazer qualquer coisa perto do topo em vez de 93 e aí é jogar para baixo essa reta aqui até seria a uma venda mais clássica né se você prolongar ela aqui ó mercado a hora que perde ela é dá uma venda mais é clássica pela análise clássica né mas eu obviamente não quer dizer que porque perdeu essa linha vai continuar caindo é a mesma história é uma ferramenta só de presente então eu eu traçaria linhas mais próximas que dariam uma venda mais mais perto do do topo e menos arriscada porque não é porque essa linha está mais longe é mais clássica que é menos arriscada você vender antes né o teu risco é menor porque aqui o mercado vai ter caído se ele quiser voltar a subir o teu stop tá já tá no ganho então então pela cópia né você iria 93 49 faria se dar um w nicho né que é esse aqui lá de baixo e jogaria tudo pra cima de novo e aquela história toda de novo né de qualquer maneira é a análise a longo não muda né porque o gráfico em dólar não chegou nem perto do topo né falar no meio do caminho totalmente né e voltando forte de qualquer maneira mas ainda muito longe do topo e para mim é o gráfico em dólar que manda tudo naquele gigantesco e a gente tá copiando os 19 anos de baixa de 2011 a 2030 sendo que 2023 aquele fundaço né que de sete em sete você tem um fundo que isso nunca errou então 2016 último fundo 2023 o próximo fundo então e aqui 2018 a chance de um topo grande e a gente estaria na figura de topo né mesmo com essa alta isso tudo seria uma figura de topo que de sete em sete você também tem um topo em 2011 foi o último topo só que aí isso tem erros né mas acontece muito de qualquer maneira não é uma coisa para ser esquecida porque 2018 mais 7 é 2025 e a gente sabe que a alta forte é de 23 a 26 pelo desenho que é muito próximo de 25 então se você imaginar lá começo de 26 final de 25 é vai dar perto dos sete anos de topo de novo né então eu acho que não é uma coisa para ser esquecida inclusive 2030 do 19 anos também é 7 né porque 23 mais 7 é 2030 então seria um fundo também 2030 depois do 23 e aí acabaria abaixo e a gente sairia para 21 anos de alta é que é o que já acontece né todo mundo pode achar que isso é assim queria adivinhar demais queria adivinhar na frente mas já é o que acontece então se você pegar para trás e alguém lá em 1960 te dissesse isso já é o que está acontecendo porque tem o fundo em 90 e o topo é 2011 então se você somar 21 é exatamente 2011 né aliás vem lá de isso esse ciclo vem lá de 1929 né então já tem um um bom nível de acerto aqui não tinha bolsa né mas era uma bolsa de café baseada em café e todos os fazendeiros quebraram em 1929 e começou o ciclo de baixa de 29 a 50 e daí em diante você pode pelos livros de história você vai perceber que de 50 tudo começou a melhorar e 50 71 já tinha gráfico né 71 é o milagre econômico é um topo e aí caiu até 90 e 90 2011 subiu certinho né esse aqui é o topo de 2011 é é 2008 foi um pouco mais um pouquinho mais alto mas deixa eu até ver é foi foi um pouquinho mais alto mas é né você vê que quase lá né então não precisa uma um acerto matemático né então acabou o ciclo de alta aqui em 2011 e começou o ciclo de baixa é é então esse ciclo continua perfeito né porque o gráfico em dólar totalmente longe do topo né então não tem problema nenhum é mesmo que a gente é rompa esse topo não quer dizer muita coisa porque se você romper o topo depois voltar pra dentro dentro dos é dos 19 de baixa continua o mercado de baixa tá se lá no 2026 você romper esse topo não vai ter problema nenhum né vai continuar a baixa então então é isso queria só é mostrar essa possibilidade né mas é o que eu já falei é uma possibilidade é que ainda é minha é mais incerta né já é uma análise de futuro né que é incerta tanto que a outra errou mas essa é mais incerta ainda né porque mas à medida que for subindo aqui né é a gente até parou no 70 no 80 e e caiu alguma coisa né estamos no 78 então o ideal é que você rompa o 80 pra voltar a confirmar essa figura e aqui a chance uma chance no tempo né se você é olhar o tempo aqui realmente vai dar em outubro né e outubro não preciso nem falar né é eleição né então é momento de notícia significativa né é então é teria tudo a ver né se ganha o mercado já mostrou aqui o um dos dos candidatos do mercado é o alquim né eu não sei quanto ao meirelles e quanto ao bolsonaro ainda não não teve alguma coisa significante significante dos dois aqui saiu uma notícia do alquim que ele fez um acordo com o centrão e mercado subiu no final do perigão quando saiu o acordo assim subiu de uma forma muito forte que não é característica do mercado totalmente por causa da notícia aí cláudio aí vem aquela história mas cláudio você fala que mercado não é notícia senhores eu não eu falo que mercado não é notícia mas eu falo que a notícia afeta o mercado só na hora que ela sai no geral mercado não é notícia porque depois o mercado compensa o que o mercado fez no dia seguinte abriu forte para cima e só caiu cai há dois dias depois da notícia então depois da notícia o mercado subiu por duas horas vai que foi uma hora do final e uma hora do dia anterior e depois cai há dois dias quer dizer quando sai a notícia teoricamente boa para o mercado é hora da venda essa até demorou um pouco mais geralmente é 10 minutos essa demorou duas horas normal e depois caiu tudo né que foi no 80 voltou no 78 já caiu dois mil pontos o mercado tava no 77 por ali nem tenho certeza absoluta mas é já compensando aquela história né o mercado compensa a notícia depois se ele for um mercado que é para subir ele volta a subir né ele cai só para compensar e volta a subir mostrando que ele tem vida própria não tem nada a ver com notícia então não tem nada a ver com o presidente que foi eleito né se foi eleito o presidente que o mercado quer ele abre com o gap para cima e desaba né e aí começa uma baixa gigante até encaixaria né a melhor notícia de todas é a hora da venda e se for um mercado é se for um candidato que não é o do mercado ele já para baixo com o gap e segue porque aí já era um negócio para cair ele pode até abrir com o gap e dar uma volta para cima né que essa história né de um mercado compensar e depois ele volta a cair porque ele já era para acabar alto então influencia zero na verdade quem foi o presidente porque a figura já tá lá ó já era para subir tá vendo eu é que não tinha visto mas fica aquela duvidazinha porque tá contra o gold não é o ideal você ficar contra o gold porque existe a gente já sabe isso né existe uma simbiose de gold com o bovespa é interessante o bovespa a favor do gold né porque aí é o gold vai confirmando né as análises porque é commodity né petróleo tem muito isso também então o ideal não era isso apesar dos contratos né tá ao contrário então os contratos também é como se fosse uma confirmação né os contratos chegaram a 125 mil e agora estão 100 mil né estão diminuindo diminuindo agora só né eles já estão mais ou menos um zero a zero né porque eles compraram aqui para baixo obviamente fizeram preço médio né que se fala e estão vendendo um pouco para cima né então eu acredito mais ou menos um zero a zero é claro que o ideal é o que esse mercado continuar subindo e eles continuarem diminuindo essa posição né então se essa posição for para 30 40 só positiva já de novo acende o sinal amarelo né para uma queda forte e aí o ideal obviamente eles irem para a venda né perto desse topo aí realmente a chance de confirmar essa figura de de topo vai ser gigantesca então olho nos contratos com certeza quer dizer olho nos contratos sempre né e aí e aí e Tchau.